O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de ex-subsecretário adjunto de comunicação do governo Sérgio Cabral. O decreto de prisão de Francisco de Assis Neto foi fundamentado em indícios de que o publicitário movimentava uma quantia alta de dinheiro obtido no esquema de corrupção durante a gestão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo o decreto, a prisão seria medida necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. No STJ, a defesa alegou que a prisão foi baseada apenas na narrativa de delatores, sem comprovação dos atos. Ao negar o pedido de liminar em habeas corpus, a relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que a defesa do publicitário não pode afirmar que a prisão não tenha fundamento, uma vez que foram mencionados fatos concretos extraídos dos autos da participação de Assis Neto no esquema de corrupção. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela sexta turma. O mérito do habeas corrupção do que o 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 que Obrigado.